Olá, aqui quem fala é o Henrique, e hoje o vídeo vai ser uma espécie de análise barra bate-papo sobre a contaminação dos filmes e séries pela cultura woke. Vamos focar especificamente nessa nova temporada de T-Boys e na nova pseudo-série da Star Wars ou Acólito. Para quem não sabe, ainda, woke era uma expressão que significa algo como acordado ou fique ligado, que era geralmente usada pelo pessoal progressista, mas que agora é uma expressão utilizada de forma pejorativa para qualificar aquilo que nós da bolha chamamos de lacração. Ou seja, antes era um termo positivo, entre aspas, e agora é um termo negativo, e essa cultura woke acabou contaminando literalmente todas as obras nos últimos, sei lá, 5 anos. Claro que essa agenda woke é bem anterior, mas agora chegou num nível bizarro. Conseguiram estragar Exterminador do Futuro, Star Wars, Homens de Preto, 007, O Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Marvel, Matrix, Scooby-Doo, Toy Story, e por aí vai. E quando você para para analisar essa coisa toda, você começa a perceber alguns padrões que não podem ser ignorados. Eles sempre vão retratar os homens como idiotas, até mesmo grandes heróis do cinema, como Neo, o Indiana Jones, ou o próprio Luke Skywalker, que nas novas versões foram apresentados como velhos, rabugentos e fracassados. Eles simplesmente não podem ser os mentores da nova protagonista feminina. Se você perceber, foi exatamente isso que aconteceu no último Star Wars. Eles não podiam colocar o Luke como mestre da Rey, então forçaram a Leia como sendo secretamente uma Jedi, para que ela sim treinasse a Rey. Ou seja, eles vão tentar desconstruir a jornada do herói e burlar as etapas essenciais de desenvolvimento de personagem. E como o Guilherme Freire muito bem disse, certas representações femininas simplesmente não podem ser colocadas. Vão sempre evitar colocar uma mulher forte que seja mãe ou esposa. Eles vão sempre colocar uma mulher empoderada, entre aspas, como protagonista, que é infinitamente superior a todos os outros personagens masculinos. Ela vai ser mais forte e mais inteligente do que os homens. E eu não tô dizendo que é errado ou chato ter personagens femininas como protagonistas. Só que os caras não sabem fazer isso sem parecer extremamente forçado. Aí chega, sei lá, Manuzinha2009 falando Ai, esses machos não aguentam ver uma mulher empoderada em lugar de destaque? Ah, não. Quando é algo bem feito, fica maravilhoso. Tipo aquela mina lá do Alien, a Ellen Ripley. Ou a Sarah Connor do Exterminador do Futuro, que pra mim é a personagem feminina mais casca grossa da ficção. Agora, inserir artificialmente protagonistas femininas de cabelo raspado em qualquer coisa é bizarro. Olha o que fizeram com 007, por exemplo. E esse novo Exterminador do Futuro é uma coisa triste. Eles também vão forçar uma falsa representatividade que simplesmente não existe. Como quando colocaram uma atriz negra para interpretar a Astrid de como treinar o seu dragão. Que é literalmente uma nórdica loira escandinava. Ou quando fizeram o mesmo com aquela sereia ruiva da Disney. Quem aí lembra daquele fado madrinho da nova Cinderela, que era literalmente um cara negro de vestido e salto todo purpurinado. E isso aí é o que fizeram com o Acólito, né? Agora, essa última série aí do Star Wars, The Acolite. Que literalmente não tem personagens brancos e homens. Dá pra contar nos dedos de uma mão o número de homens brancos na série. E claro, isso não é por acaso. Eles vão sempre colocar o malvado homem branco hétero em papéis secundários. Representando eles como fracos ou ruins. Que é meio que tá acontecendo com T-Boys. E essa série nova aí do Telacrolite é muito triste, cara. É uma coisa horrível e só tem quatro episódios ainda. Ou três, ou sei lá. E se você ignorar completamente esse lance de cultura woke. Tirar esses óculos woke e ver a série por uma perspectiva neutra. Você vai achar a série péssima do mesmo jeito. Literalmente não tem nada que salve nessa nova fase de Star Wars. Nada. Roteiro ruim, atuações ruins, elenco ruim, direção ruim. A música ruim. E Star Wars é sempre bom em música, mas tá precário a situação. Absolutamente nenhum diálogo parece o mínimo natural nessa série nova. Fora que agora eles começaram com esse papo de relativizar o lado negro, né? O lado sombrio. E retratar o Jedi como vilões, de certa forma. O que é algo bem característico da esquerda, né? Colocar as coisas boas como sendo ruins e vice-versa. Desde 2015, quando lançaram o episódio 7. A Disney está destruindo a franquia. A mera existência de um episódio 7 já meio que deleta toda a profecia do Anakin. Como um messias que traria o equilíbrio para a galáxia. Aí eles trouxeram a mulher empoderada, que literalmente não teve treinamento nenhum. E colocaram ela para ganhar do neto do Vader, que treinava na força desde criança. Eu fui dar uma olhada nas avaliações do acólito no Rotten Tomatoes. E a nota do público é de literais 14% de aprovação. Eu sei que o Rotten Tomatoes não é tão confiável assim. Mas já é um bom termômetro pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. Inclusive, uma atriz lá da série acusou os fãs de racismo depois de ouvir as críticas. Ou seja, esse pessoal usa essa carta do racismo como uma espécie de escudo. Resumindo, o ouquismo conseguiu destruir até mesmo uma saga aclamada com décadas de consolidação. Um grande desrespeito com os fãs. Essa semana, eu peguei pra assistir essa nova temporada de The Boys. Eu já tinha visto algumas matérias sobre o aparente esquerdismo da série nessa quarta season. Notícias, inclusive, publicadas por portais e jornais de esquerda, vamos dizer assim. Como a BBC, o G1, Terra. E eu lembro de uma manchete da Terra, eu acho, o Wall, sei lá. Que dizia algo como, é, The Boys assume o Wall que abraça viés político e alguma coisa a mais. Pô, cara, a série virou literalmente pura e simples propaganda democrata anti-Trump. Tem uma cena em que os The Boys se infiltram em um evento patriota, entre aspas. Que é um festival de teorias da conspiração, entre muitas aspas. Nesse evento aí, 99% das pessoas são brancas e armamentistas. Que acreditam em Terra Plana. E eu não estou zoando com esse lance de Terra Plana. Eles literalmente chamam os trumpistas e toda a direita de terraplanistas e de outras coisas também. Como nazistas, fascistas, racistas, homofóbicos e preconceituosos. Fora que eles zombam coisas sérias, como rastros químicos e o grande esquema internacional de... Eles ainda dão a entender que todo aquele caso do Pizzagate e da ilha do Epstein são teorias falsas. Inclusive citando o caso do Isaac Capi e do Tom Hanks. Vocês percebem que a série está zoando e descredibilizando algo extremamente sério, como a P. Insinuando que a direita não se importa com as crianças, mas que a esquerda sim. Essa sim se importa realmente com as nossas crianças. E eles zoam também aquele lance daquele subproduto da adrenalina que termina com o Google Chrome. E eles também colocaram uma bandeira de Gadsden no cenário, criticando também os libertários, né? Que são a extrema direita, a real. Deram até uma zoadinha no Alex Jones, que é aquele ativista base de quem invadiu o Bohemian Grove e denuncia as elites. Dá pra ouvir um cara falando no alto-falante, bem baixinho. Ah, o concurso de sósias do Alex Jones vai ser na sala tal, ou alguma coisa assim. Eles criticaram até mesmo o Johnny Depp, dando a entender que ele mentiu sobre aquele lance lá da ex dele, a Amber Heard, ter defecado na cama dele. E os caras construíram o relacionamento do francês com a Kimiko por três temporadas, e jogaram tudo no ralo para colocar ele em uma relação gay interracial. No meio de uma das cenas mais tensas da temporada, tem um beijo gay literalmente donada. Fora que eles escreveram uma cena completamente artificial de um patriota, invadindo o prédio da luz estrela, só pro francês se machucar e eles forçarem mais uma cena gay. Mano, não faz o menor sentido o francês se relacionar com um cara que teve sua família assassinada por ele. E eles também fizeram aquilo com a Kimiko lá, que ela se embebedou e fez aquilo com um desconhecido. Ou seja, eles normalizaram o bizarro e colocaram toda a diversidade possível no time dos mocinhos. Sim, estou me referindo ao francês. Tava na cara que o personagem era bissexual desde a primeira temporada. Porém, nenhuma necessidade de beijar o cara cuja família você matou e abandonar a garota que mais faz sentido você ficar junto. Nenhuma, desnecessário. Pra mim, essa é a famosa cena filler pra fazer o episódio dar uma hora de duração. E também tem o leitinho, que ficou bem estranho. Eu vi um pessoal reclamando do visual dele, porque ele emagreceu e tirou a barba. Eu, particularmente, não achei isso um problema. Pra mim, o problema foi ele expulsar o bruto e se tornar uma espécie de ditador do grupo. Ele tirou a barba e ficou só de bigode e está se achando o novo Hitler. Toda hora, o cara precisa se reafirmar como líder. Tipo, ah, eu sou líder, hein? Meu beleza, esqueceu que eu sou líder? E do nada, apareceu uma menorá judaica. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas nessa cena, eles meio que zoam Jesus, que no final acaba matando um monte de gente por acidente. Eles já fizeram isso na primeira temporada, né? Quando o bruto blasfema naquela barraquinha no festival. Além, é claro, de eles colocarem a luz estrela como uma rebelde anticlerical, que é contra as regras bíblicas e representarem a igreja de uma maneira péssima. Até com aquele personagem Ezequiel, que é um pastor gay. E tem também aquela personagem nova, que é uma super, a mana sábia, que nos é apresentada como a pessoa mais inteligente do mundo. E pode ter certeza, meu caro, que não foi por acaso que a pessoa mais inteligente do mundo é uma mulher negra woke lacradora de esquerda. A cada 10 frases que ela diz, 70 são lacres. Ela fica acusando literalmente tudo de racismo. Tipo, sei lá, chega um cara e fala, ah, bom dia. Aí ela, ui, esse é um termo racista. Tem até aquela parte que ela fala pro Capitão Pátria algo como, eu sou uma mulher preta e sou muito mais inteligente do que você. Mas talvez a coisa mais bizarra e escrachada de tudo isso seja a briguinha entre os luzestrelistas, que seria uma espécie de esquerda fofinha e inocente, e os patriotas, que são uma clara alusão aos apoiadores do Trump. Ficou muito cartunizado. O lado da luz estrela só tinha diversidade, cartazes de lute como uma garota com aquela pose feminista clássica. E aí eles colocaram os patriotas para matarem seus próprios membros para incriminar a oposição. Aí depois eles mostram os homens que foram acusados de matar os patriotas, que são dois caras negros. Ou seja, eles disseram que há diretamente e falsifica provas para incriminar a oposição, e essa oposição injustiçada é formada por minorias. E ainda botaram os caras patriotas espancando de verdade uma manifestante do lado do bem, entre aspas, quase até a morte. Estão percebendo? Eles criticam apenas a direita e nada mais. E eles não escondem isso. Na verdade, pelo contrário, eles querem que as pessoas saibam disso. E está funcionando. Por isso que essa nova temporada está com, tipo, 50% de aprovação do público no Rotten. E pode ter certeza de que isso só está acontecendo porque é ano de eleição lá nos Estados Unidos. Essa nova temporada foi pensada exclusivamente para retirar o voto dos republicanos, mais especificamente do Trump. E o próprio criador da série disse que ela foi feita justamente para criticar o Trump e o fascismo, entre aspas. E esse cara rejeitou a audiência do público que acha que a série é woke. E quando eu ou você falamos que a série está extremamente politizada, os esquerdistas ficam ardidos, cara. Eles ficam... Não, porque The Boy sempre foi woke. Sempre criticou a direita. Vocês só entenderam isso agora? De fato, The Boy sempre criticou a direita. Só que agora é só isso. Literalmente, a cada 30 segundos tem um lacre. E eu não estou exagerando. Eles apenas batem gratuitamente na direita e representam a esquerda como perfeita e boazinha. E esses mesmos caras que dizem que a série sempre foi woke são os mesmos caras que diziam que a cultura woke não existia. E outra coisa, nessa temporada é revelado que a Luz Estrela abortou e ela é sempre apresentada como a guardiã pura da moralidade e bondade. Ou seja, eles tratam como se fosse algo normal matar o próprio filho de seis semanas. E algo que até mesmo a personagem mais certinha da série aceita. A personagem mais bondosa acha legal abortar. A Luz Estrela é a pior personagem da série e isso pra mim não é nenhuma discussão. Essa quarta temporada está horrível e olha que ainda está na metade. Literalmente a única personagem minimamente normal ali é aquela ruivinha gata lá que é Espoleta, eu acho o nome. Tipo, 98% das teorias da conspiração que ela acredita são verdadeiras. Inclusive, eu indico o meu vídeo sobre rastros químicos e toda a playlist de conspirações aqui do Verão Eclésio. Aquele vídeo do Léo Lins envelheceu como vinho. Bom, por hoje é isso. Você é um dos poucos infelizes que assistiu o Acólito? Você viu essa nova temporada de T-Boys? Me conte aí nos comentários. E me dê sua opinião. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e de virar membro aqui do canal Verão Eclésia. E se você gostou do vídeo, seja um patriota. Curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.